acredito mesmo que já encheu olha o caminhão carregando turma tá em peso lá carregando do chicletodomacaco.com o que é que passa uma cerca dessa o bicho é bem você só vê estrado no meio o catuzão lá o que tá uma banana de dentro né um lado da rua tudo fechado de cerca você não tem nem pra onde correr se você ver um grega atrás de você aí pra você correr você vai correr pra onde né se voar em cima de um espinho desse aí de noite as cancela é fechada tem lobisomem em um lugar desse tem fantasma 24, 29 aí qualificado é de coqueiro a pistona aí pistada de barra aqui tudo na areia bem pistada não não corre perigo algum as casas lá na frente eu vou achar noção aqui precisa, fundsio aqui aí ó 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 Esse é o cruzamento. Esse é o cruzamento. Esse é o cruzamento.